E aí pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é mais um vlog de produção, dando continuidade que eu falei que eu ia estar aqui mostrando para vocês mais um vídeo dos barradinhos, eu vou estar mostrando para vocês os que eu tenho nesse vídeo, que eu não consegui mostrar no outro vídeo, porque senão ficaria muito longo. E antes de começar esse vídeo, se você já gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva, deixe seu like para estar nos ajudando a desenvolver cada dia mais o nosso canal. Tenho aqui vários e eu vou tirar um por um para mostrar para vocês. Primeiro que eu vou estar mostrando é esse aqui, ó, nessa cor. Geralmente panos de prato são todos brancos, né? Esse aqui ele é uma cor alaranjada, eu acredito que ele tenha sido pintado. Olha esse desenho dele, é um morango, eu acredito que seja morango, porque é o formato de morango e é... Como é que diz? E cheio de bolinhas, ó. Aí pra mim que aqui é um... Ó, o bico dele, ele é um bico simples, muito fácil de fazer. Eu fiz ele também com fio duplo, com aquele fio fino. Eu vou deixar aqui, porque depois eu vou arrumar para mostrar para vocês direitinho. Próximo bico é esse aqui, ó, o da coruja. Essa estampa da coruja. Então, ó, é... É um bico que... É um pano de prato que eu falei que esse aqui é meu, porque é muito difícil você achar com essa estampa, ó, a estampinha da coruja. E essa coruja bem desenhada e eu fiz combinando, ó, o bico. É um bico bonito também. Todos esses bicos ou tem o passo a passo, tem o vlog de produção deles. Ó, esse bico é muito bonito, porque ele forma uma florzinha de cinco pétalas. E tá aqui, ó, esse modelo da corujinha. O próximo bico de pano de prato é vermelho. É um modelo muito simples. É já daquele modelo lá dos panos de prato que eu mostrei na semana passada, no vídeo passado, que é bem forte a estampa dele, ó. Você pode tá vendo que é bem marcado mesmo. E aqui as florzinhas são vermelhas, por isso que eu fiz, ó, o bico combinando. É um bico simples. Já tem lá no cantinho ponto do crochê a videoaula desse bico. E é um bico simples, porém, ficou muito bonito, ó. Cheguei mesmo. O desenho desse pano de prato, ó. Você pode ver que ele é bem forte e, assim, valoriza bastante o pano de prato quando você coloca um bico. Agora, eu vou pegar o próximo. Esse aqui, ó. Olha que linda a estampa desse pano de prato. Maravilhosa. Tem até uma frase religiosa aqui, ó. Geralmente, esses panos de prato sempre tem alguma coisa. E o bico é esse aqui, ó. Olha que bico lindo, ó. Tem também o passo a passo dele. É um bico muito bonito. E eu gostei bastante porque deu uma quebrada, né, nas cores. Porque geralmente a gente trabalha o vermelho ou outras cores mais fortes. Eu joguei esse rosa pink aqui. Ficou bem legal, ó. E ainda coloquei o acabamento branquinho, que não dá tanto destaque aqui por estar em cima de um branco, mas quando você vê naturalmente, você vê a combinação com o pano de prato. É muito difícil a gente colocar, digamos assim, um pano de prato com acabamento branco, porque geralmente o pessoal tem o preconceito por não combinar, mas ficou bem legal esse daqui, ó. Você pode ver que destaca bem, principalmente porque essa cor aqui é um rosa pink e o rosa pink combina muito tanto com o branco quanto com o preto. Então, ficou bem legal. E essa estampa também, mais uma estampa bem marcada e muito bonita. Próximo pano, se eu pegar aqui, ó. É um amarelinho, amarelo ouro. Ó, que bonito esse pano de prato. Tem também aqui, ó, o destaque, por ser da cor de amarelo aqui, ó. Você sempre combinando o amarelo com o vermelho, amarelo com o verde, combina muito bem. E aqui, ó, essas florzinhas, elas são rosa e o coração vermelho. E aqui, azul. Pode escolher qualquer uma dessas cores pra fazer o pico, que ele ia ficar legal. Então, escolhi o amarelo, que é o que mais predomina, principalmente nessa parte aqui. Desculpa. Que é a mais que combina, ó. E ficou muito combinado. Sobre o barradinho, ó. É um barradinho simples com... Com leques, com pontos e leques. Ó, intercalando um com o outro. Mas ficou muito bonito também. E eu gostei bastante. É um barradinho simples, porém, muito bonito. E eu fiz ele com o fio de ponto... Com ponto duplo. Tem aqui, ó, a lateral que eu fiz desse jeito. São poucos os panos de prato que eu tô ultimamente trabalhando dessa forma. Porque aqui, acaba que sendo que você perde um pouco de tempo pra fazer isso, né? E nem precisa tanto. Mas, quando a gente faz, a gente faz... E fica muito bonito. O próximo... Deixa eu pegar aqui pra vocês. É esse lindo. Eu fiz com o fio Cleia duplo. Cleia duplo. Ó, ficou muito bonito. Aqui é o ponto... É... Deixa eu aproximar aqui pra mostrar pra vocês. Esse aqui é o ponto pipoca. Ó, ficou muito bonito. Grande também. Ó, e tem uma... É... Um desenho muito bonito. Esse aqui não tem uma combinação. Digamos que aqui não tem nada azul. Eu fiz por quê? Porque aqui... Era uma sobrinha. E eu queria aproveitar. Então, dessa forma, eu fiz e deixei aqui. Porque era uma cor bonita e tinha que acabar. Então, eu digo, eu vou fazer qualquer barradinho de pano de prato, mesmo que não combine. O importante é que ficou bonito com o branco. O azul. Mesmo não combinando com a figura, eu fiz aqui. Sem ter uma combinação com a imagem. Mas, também não foi assim tão fora, né? Ficou bonito também. Vou para a próxima e último que eu tenho hoje pra mostrar pra vocês. Como eu já falei, são muitos. Mas, tenho mais esse, ó. Esse aqui também ficou muito bonito, pessoal. Olha que lindo esse bico de pano de prato vermelho da linha Anne. É uma linha diferenciada no conceito de linhas, ó. Muito bonito. Macio que fica o trabalho. E, assim, eu achei que ficou perfeito. Porque, também, ó. Tem uma combinação com o desenho. O desenho é outro que é bem, digamos assim, bem... Cheguei mesmo, ó. Bem forte. E aqui, ó. Principalmente, as letras, as flores e os sapatinhos, eles são vermelhos. Então, combinou bastante. Sobre o bico, ó. Não é um bico tão pequeno, ó. São bico de algumas carreiras. De uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis carreiras. Então, não é um bico tão pequeno. E aí, ó. Fiz aqui a minha coleção. Coleção, como diz. E vou tá mostrando agora todos de uma vez aqui. Vou organizar aqui pra me mostrar todos pra vocês esses barradinhos. Tem barradinho de todos os gostos, de todos os tamanhos. Vou organizar e vou mostrar em câmera aberta pra vocês como estão cada um. Deixa eu ver aqui o que eu posso fazer pra ficar mostrando todos. Aí, pessoal. Aí, pessoal. É assim. Barradinho de pano de prato parece ser simples. Mas quando você tem vários pra fazer, é... Você tem que ter uma variedade pra não ficar iguais. Mas assim, é bom trabalhar com barradinhos. Você pode tá fazendo pra vender em feiras. Em feiras e... E também pra presentear. Eu costumo dizer que é uma forma muito boa de presentear as suas clientes. De presentear pessoas. Porque os barradinhos dão um destaque. É barato. Sai pra gente. E... E dá um destaque legal num pano de prato. Quem não quer ganhar um pano de prato com... O desenho... Com uma... Com um bico bem desenhado, né? Então, por isso que eu digo que... Que... Vale a pena você fazer pra... Pra dar de presente. Ou até mesmo pra... Pra vender. Já estou finalizando aqui de organizar. E vou mostrar pra vocês... Cada um agora, ó. Deixa eu colocar aqui, ó. Cada um modelo diferente um do outro. Porém, com... Maneiras diferentes, cores diferentes. E assim. É isso, pessoal. Essa foi minha grande produção de barradinhos. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até o nosso próximo vídeo. Tchau!